Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de MMC, Mínimo Múltiplo Comum. É a questão número 35 da prova de soldado PM São Paulo 2021. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Então vamos lá. Um programa de entrevista é apresentado simultaneamente na TV aberta e por uma plataforma de vídeos via internet. Devido a essa estratégia, os responsáveis pelo programa vendem tempos distintos de propagandas para serem veiculadas na TV aberta ou na internet nos intervalos desse programa. Esses intervalos sempre têm mais de dois minutos de duração, sendo que o programa é retomado simultaneamente nos dois formatos de transmissão, sem a interrupção de anúncios. As propagandas vendidas para serem veiculadas na internet possuem 15 segundos de duração, enquanto que as da TV aberta possuem 25 segundos de duração. Assim sendo, o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa é... Então, pessoal, eu quero saber o tempo mínimo... De duração dos intervalos desse programa. Então, pessoal, a própria questão já está dando a dica. Se eu quero saber o tempo mínimo mínimo de duração dos intervalos desse programa, então eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum MMC. Aqui eu vou tirar o MMC de 15 segundos, que é a duração das propagandas da internet. E de 25 segundos, que é a duração das propagandas da TV aberta. E por que eu vou utilizar o MMC? Pessoal, tirando o mínimo múltiplo comum de 15 e de 25, eu obtenho a menor intersecção entre 15 e 25, ou seja, o tempo mínimo dos intervalos desse programa. Sempre que eu tenho dois ou mais valores diferentes, e eu quero obter um valor mínimo entre eles, eu utilizo o mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu tenho 15 e 25. Então, pessoal, o 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 é 5. 25 eu não divido por 3, abaixo 25. 5 e 25 são números divisíveis por 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. E o 5 é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aqui é 5. 5 dividido por 5 é 1. Agora eu tenho 3 vezes 5. 1 vezes 5, ou 2 vezes 5, ou seja, 5 elevado à segunda potência. 3 vezes 5 elevado à segunda potência, que é 25. 3 vezes 25 é 75. Então, pessoal, 75 segundos é o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa. Porém, pessoal, nas alternativas eu tenho minutos e segundos. Então, eu vou converter esses 75 segundos para minutos e segundos. Pessoal, se 1 minuto tem 60 segundos, e aqui eu tenho 75 segundos, então é 1 minuto. E 75 menos 60, 15. Ou seja, 1 minuto e 15 segundos é o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa. Porém, pessoal, o enunciado está dizendo que esses intervalos sempre têm mais de 2 minutos de duração, sendo que o programa é retomado simultaneamente nos dois formatos de transmissão sem a interrupção de anúncios. E eu descobri, pessoal, através do MMC, que 75 segundos, ou seja, 1 minuto e 15 segundos, é o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa para que ele seja retomado simultaneamente e sem interrupções de anúncios. Então, para que ele tenha mais de 2 minutos, eu vou somar 1 minuto e 15 segundos com mais 1 minuto e 15 segundos. Então, aqui, mais 1 minuto e 15 segundos. 15 mais 15, 30. E 1 mais 1, 2. Então, 2 minutos, 30 segundos. É o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa. Agora, vamos analisar as alternativas. Alternativa A. 2 minutos e 30 segundos. 2 minutos e 30 segundos. A alternativa correta é a alternativa A. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver a questão. Pessoal, é uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum. Lembrando, sempre que eu tenho dois ou mais valores diferentes e eu quero saber o valor mínimo entre eles, é uma questão de MMC. Essa foi a questão. Então, E aí E aí Obrigado.